Música Santo Espírito de Deus Meu coração é Teu Santo Espírito de Deus Aquece-me em Ti Santo Espírito de Deus Meu coração é Teu Santo Espírito de Deus Aquece-me em Ti Te conhecer Andar contigo É o meu alvo todo dia Ser mais íntimo Mas amigo Teu É o anseio do meu coração Diga Espírito Santo Se nós chamarmos Espírito Santo Sem Ti Espírito Santo Eu Te amo Não posso mais viver Sentir Sentir Oh Santo Espírito de Deus Meu coração é Teu Diga isso Diga isso Santo Espírito de Deus Aquece-me em Ti Te conhecer Te conhecer Andar contigo É o meu alvo todo dia Ser mais íntimo Ser mais íntimo Ser mais íntimo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Eu Te amo Não posso mais viver Sentir Fogo que aquece meu coração Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Fogo que aquece meu coração Espírito Santo Vem Vem Fogo que aquece meu coração O fogo que aquece meu coração Espírito Santo O fogo que aquece Peça o fogo do Espírito Santo Peça o fogo dEle pra sua vida, pro seu dia a dia Peça o fogo do Espírito Santo Sabe, nós não podemos nos acostumar com a glória Nós não podemos nos acostumar com a glória do Senhor Nós temos que mergulhar nessa glória Nos envolvermos nessa glória E permitir sermos transformados Sermos abalados Nós temos que permitir que o Espírito Santo Venha e estremeça as estruturas do nosso ser Nós temos que permitir que o Espírito Santo Tenha total domínio Tenha total domínio Aleluia Aleluia Espírito Santo Eu te amo Não posso mais viver Espírito Santo Não posso mais viver Diga de novo Espírito Santo Eu te amo Não posso mais viver Fogo que aquece meu coração Fogo que aquece meu coração Espírito Santo Vem me tocar Fogo que aquece meu coração Fogo que aquece meu coração Espírito Santo Vem Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo Recebereis poder Recebereis dúnamis Recebereis o poder como de uma dinamite Ao descer sobre vós o Espírito Santo Essa palavra foi ministrada A igreja primitiva Aos apóstolos A boa notícia querida é que o Espírito Santo já desceu O Espírito Santo já está sobre nós Já está em nós Impossível Impossível Ele está mais perto Impossível Ele está mais perto Ele está dentro de você Ele é o ajudador O consolador Aquele que nos ensina todas as coisas Que nos convence Ele é o amigo O Espírito Santo Nós não precisamos mais cantar ou dizer Vem Espírito Santo Vem Vem Espírito Santo Ele já veio Diga aleluia Se você ora em línguas Eu quero incentivar você a orar em línguas Aí onde você está Comece a aclamar pelo Espírito Santo A palavra de Deus diz Aquele que ora em línguas Edifica-se a si mesmo Edifica-se a si mesmo Não há outra forma Não há outra maneira De nos enchermos de Deus Se não através do Espírito Santo Se não através do Espírito Santo O consolador O ajudador Não há outra maneira de sermos cheios Não há outra maneira Não há outro jeito De sermos testemunhas Recebereis poder ao descer sobre vós O Espírito Santo E sereis minhas testemunhas Cheira 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 Testemunha queridos Testemunha alguém Que comprova É alguém que traz provas A minha vida tem que comprovar Tem que comprovar o Espírito O Espírito Santo O poder do Espírito Coloque as suas mãos Sobre o seu coração Coloque as suas mãos Sobre o seu coração Vamos continuar Aqui marcando o mar Com as suas mãos Sobre o seu coração Fale assim comigo Fale Senhor Que a minha vida Produza provas De que o Senhor Que a minha vida Demonstre a esse mundo Que Jesus Que Jesus Está vivo E Ele é poderoso Recebereis poder ao descer sobre vós O Espírito Santo E sereis minhas testemunhas Sereis minhas testemunhas Vamos provar o quão real É Sua presença Vamos provar da Sua glória E vamos provar o quão real Vamos provar da Sua glória E vamos provar o quão real Vamos provar a Sua presença Vamos provar da Sua glória E bondade Vamos provar o quão real Vamos provar da Sua glória E bondade Sendo Santo Espírito Vem inundar Encher É o desejo Sermos inundados Sermos inundados Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem inundar Encher Vem encher cada família Aqui, Jesus É o desejo Sermos inundados Sermos inundados Sermos inundados Sermos inundados Por Tua glória Senhor Santo Espírito És bem-vindo És bem-vindo em mim Vem inundar Encher Vem inundar É o desejo Sermos inundados Sermos inundados Sermos inundados Por Tua glória Senhor Senhor Inunda-nos 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 Como tempestade Inunda-nos Oh Como torrente de águas Inunda-nos 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 O Senhor Inunda-nos 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 Eu quero mais, eu quero mais Eu desejo Fogo que aquece meu coração Fogo que aquece meu coração Espírito Santo, vem Fogo que aquece meu coração Fogo que aquece meu coração O Espírito Santo está me mostrando como chamas Chamas Sendo distribuídas aqui Lá atrás O Espírito Santo me mostra Essas chamas baixando Querido, se você sentir o fogo do Espírito Santo E quiser pular, gritar, chorar Eu não sei, eu não sei como que você reage à presença do Espírito Santo Mas o fogo está descendo aqui Estamos de fato em chamas Estamos de fato em chamas Incendiados Incendiados O fogo consumidor O fogo consumidor O fogo arderá continuamente sobre o altar E não, não se apagará O fogo arderá continuamente sobre o altar E não, não, não Nós oramos contra toda frieza espiritual Não, não se apagará Não, não se apagará Chega E não, não, não Nós oramos contra toda frieza espiritual Legenda Adriana Zanotto